O município de Penafiel assinalou ontem o Dia dos Namorados com várias surpresas pelas ruas da cidade. No âmbito da iniciativa Penafiel Romântico, quatro cupidos distribuíram afetos com bolões comemorativos, bolinhos de amor e pipocas a quem passava pelo centro de Penafiel. Durante a tarde também se entregaram plantas do horto municipal a quem passou junto à Igreja da Misericórdia. Este sábado à noite, o Auditório Paroquial de Passo de Sousa, no Conselho de Penafiel, vai transformar-se num espaço mágico para receber o concerto de inverno da banda de Passo de Sousa dedicado à Disney. O espetáculo vai contar com a presença do coro polifónico da banda musical de Passo de Sousa e ainda algumas participações especiais que vão surpreender. A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo, em Penafiel, assinalou o Dia Mundial do Doente e o Dia Europeu do 112, com a promoção de várias atividades. A ideia passou por alertar a sociedade para a necessidade de apoiar e ajudar todas as pessoas doentes. Amanhã de manhã, o município de Paredes vai promover, em parceria com a Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual, a segunda edição do Corta-Mato Inclusivo da Cidade de Paredes, que vai acontecer no Centro de Marcha e Corrida, no Parque da Cidade. O Clube Motar de Figueiras, no Conselho de Lousada, volta a organizar uma das principais provas de motociclismo nacional. A primeira prova do Campeonato Nacional de Motocross arranca em Lustosa, no domingo, dia 3 de março. São esperados mais de uma centena de pilotos. A 14ª edição do Festival Internacional de Camélias de Lousada vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de março. O certame vai reunir especialistas e produtores na Praça das Pocinhas e pretende potenciar o turismo no Conselho, como referiu na edição passada o Presidente da Autarquia, Pedro Machado. Há um potencial muito grande nesta flor. Há um potencial muito grande que pode e deve ser aproveitado em termos turísticos naquilo que são os jardins históricos. Aliás, há um trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver, de inventariação. O que nos interessa efetivamente é criar condições para que o território seja cada vez mais atrativo do ponto de vista turístico. O Festival das Camélias espera então receber muitos visitantes em Lousada no segundo fim de semana de março. Antes disso, e já neste fim de semana, o Marco de Canaveses vai acolher a iniciativa Medon Tour, a maior ação de rastreios de saúde feita por estudantes de medicina em Portugal. Os alunos do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, com o apoio do município, vão realizar rastreios cardiovasculares gratuitos em cinco locais do Conselho. A terminar, a notícia de que a GNR apreendeu várias armas de fogo depois de um idoso ter abatido um gato em Baião. Os guardas deslocaram-se até à casa do homem, de 85 anos, depois de uma denúncia de maus tratos contra animais. O idoso assumiu que tinha abatido o animal a tiro e entregou voluntariamente quatro caçadeiras, uma pistola e diversas munições. Notícias da região também disponíveis em Rádio Clube IvanPenafiel.pt e no Facebook.